Digo, ômega 3. Toma. Eita. Olha lá, gente. Tá secando gordura, tá mostrando músculo. Né? Graciele aqui cuidando muito bem do seu mirosmar. E, consequentemente, do Zezé de Camargo pra vocês. Porque o Zezé de Camargo é de vocês, né? O mirosmar é meu, tá bom, gente? Eu divido. Eu prefiro o mirosmar. E um pouquinho do Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo dá muito trabalho. Já foi. É ômega 3, ômega 6 e ômega 9 que você toma. É triple, que é o mais completo isso aqui, ó. Que é pra memória, pro coração, pra colesterol, pra desinflamar. Pra memória, então, sabe aquela coisa que você perde o óculos? Você fala, onde é que eu deixei meu óculos? Inocentar? É, exatamente. Aqui, ó. Óculos, celular. Ele ajuda na memória. Ele protege o coração daquela camada de gordura que causa o infarto. Ele é anti-inflamatório. Ele ajuda também a ter disposição pra malhar, como você tá indo agora. Vai, amor, do jeito que eu te ensinei. Não. O personal trainer não fala assim, não, do jeito que eu te ensinei. O personal trainer tem que ter autoridade. Vai. Bora. Vai. Vai, energia. Bora logo. Vem ser fraco. Vem ser fraco. Isso. Volta. Vai. Um, dois. Falta mais um. Força. Isso. Chega de moleza. Chega de moleza. Chega de moleza. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. É assim que os caras falham. É fácil não, gente. Já pedalei oito quilômetros e meio hoje, hein? Brincadeira? Vamos que vamos. É bom demais. Mas eu tenho uma companhia que não falha nem uma vez, ó. Olha ali. Minha parceira, né, meu amor? Quando tu não sai daqui, ela não vai embora também, junto comigo. Mas se bem que a minha outra parceira, sabe? Aquela lá já malhou também, já.